Música E como se fosse no vídeo, eu peço a estela Glória, glória a Deus, aleluia! Os nossos irmãos devorados, o aporte de Deus Glória a Jesus! Sabe quem de que morria, com fechada pelo chão Era a semente do evangelho Era a sinal de salvação Glória, glória a Deus, aleluia! E a palavra que pratica, minha dieta ao paraíso Eu vou morrer no mal de Deus Pra Deus não era destruído Deus como a sermente do sangue Glória, glória a Deus, aleluia! Glória, glória a Deus, aleluia! 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 Glória a Jesus, 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 aleluia! Glória, 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 Deus, aleluia. Agora, nós que salte o nome do Senhor. Eu prometo que vamos com a paz do Senhor, amém? Amém! Eu sou feliz e alegre por estar aqui nessa igreja, para nós nos louvarmos e agradecemos o nome do Senhor. Eu sou feliz e alegre por estar aqui pela primeira vez dessa congregação. Enquanto nós louvamos, peço, irmãos, que nos ajude com a paz. Glória a Deus, aleluia! Ele já chegou aqui, chegou a te abençoar, Sinto a extra que te sente, Glória, 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 Deus, aleluia! Ele vem mais do gato, Então vem com a paz do sal, E você está no povo, vai ter quem vai adivinar. O lugar que ele não chega, Vem com o outro amigo, Aconteceu no passado, E a mãozinha de um recente, Se você nesse lugar, Tem alguém que está doente, Vai ligar, vai mudar, O lugar que ele não chega, Mas ele vai estar velhendo, Ele já chega, Chegou a te abençoar, Se você nesse lugar, Se você nesse lugar, E o tempo que ele não chega, É ele quem vai adivinar, E não vem vai batizar, E você está no povo, Mas ele vai adivinar. O lugar que ele não chega, É ele quem vai adivinar, E não vem com o outro amigo, E nem sei o que eu sou real, Quando ele quer pro ar, Todo tem que estudar, E a mãozinha de um recente, E ninguém pode adivinar, Ele já chegou aqui, Chegou a te abençoar, Se você nesse lugar, É ele quem te sente, O meu adivinçoar, Ele quem me adivinha, E não vem vai batizar, O seu bebê é a mata, reinventando, E vocêư? A Ti Christians. Simões. Aleluia! Simões. 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 Música Eu vou c mãe Eu vou c Asia O que nós encontrarmos Muito عitável парak Eu vou calar Eu vou cular Eu vou citar Eu vou citar Eu vou citar Ele te acha, Senhor Jesus, aleluia Te abençoar, sinta Ele aqui presente Ele está no lugar, ele tem que ir mais olhar Ele também vai batizar, ele vai entrar O meu filho só é de Deus Glória, 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 Deus, aleluia Glória, 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 glória